Olá galera do canal Alternativo Notícias, trazendo para vocês agora essa situação que aconteceu aqui no Duosat Trend HD Max ele fica nessa informação é o boot on e daí ele não sai para nada, aparece até o on depois mas logo ele vai aparecer aí o boot on e ele fica travado, ok? então eu vou fazer aqui um recovery usando o pendrive na entrada USB do aparelho vou usar aqui um pendrive que já está com arquivo esse pendrive foi formatado e ficou só com arquivo do aparelho do Trend Max então eu vou colocar aqui o pendrive e vou desligar o aparelho aqui pessoal na tomada, aqui na parte de trás depois de ter feito isso pessoal, tem um botãozinho aqui do lado com a setinha para baixo, você vai segurar esse botãozinho e vai ligar aqui atrás o aparelho com o cabo de voltagem segurando o botãozinho aí você pega e liga observe aqui que está aparecendo USB a luzinha ficou verde e tem que aparecer o nome Dual quando aparecer Dual você tira o dedo e pode olhar lá na TV olha lá na TV como é que aparece na TV fica um nome Upgrade by USB aí agora eu vou pegar o controle do aparelho vou descer até essa opção aí galera Trend Max versão 2.1.1.ABS chegar nessa opção aí pessoal você baixa você baixa até Start usando o controle remoto ok galera e aí você dá agora um OK com o botão do controle remoto ele vai fazer o carregamento isso aí é tipo uma atualização forçada pessoal que é o recovery usando o USB do aparelho ele pergunta se você realmente quer fazer essa atualização que é o recovery forçado e aí você aceita esse Yes aí ele agora vai fazer o carregamento ele vai reiniciar o aparelho você já pode até tirar aqui o pendrive pessoal pode tirar o pendrive e vamos ver se vai dar certo aí esse recovery forçado usando o USB do aparelho tá boot on ele tem que ir pro on e dar imagem lá na TV ok on luz verde Start agora olha na TV deu vida pessoal um recovery forçado usando o pendrive usando o arquivo no pendrive prontinho aí agora você vai fazer as configurações fazer a busca de canais e vai só alegria vai só sorrindo não esqueçam de se inscrever no canal e marcar o sininho pra continuar recebendo esses extraordinários e maravilhosos vídeos e aí Vamos lá.